Mais um caso de acidente que infelizmente terminou em morte. Eu volto à redação. Pois não, Kinder? Muito bem, Samuel Sintra. Infelizmente, mais um acidente que faz mais uma vítima aqui na nossa região. Beatriz Cristina Garcia Soares, de 19 anos, morreu na tarde deste domingo, dia 6, após ser atropelada, junto com seu marido, na rodovia Manuel Carrijo, que fica na zona rural de Pedregulho. De acordo com a polícia militar, Beatriz e o marido estavam em uma motocicleta quando pararam e desceram para pegar um óculos que estava no baú do veículo. Em seguida, um carro que seguia logo atrás não percebeu a moto parada e atingiu o casal. A jovem morreu na hora e o marido sofreu uma fratura no pé. O rapaz, de 22 anos, foi socorrido por uma ambulância até Pedregulho. A motorista que causou o acidente informou aos policiais que o sol atrapalhou sua visão. Ela não se feriu. O local do acidente foi isolado para o trabalho da perícia e as causas serão investigadas. O corpo de Beatriz foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Franca e, posteriormente, foi liberado para o velório e sepultamento. O casal era da cidade de Sertãozinho, Samuel Sintra. Pois é, muito triste. 7 horas e 14 minutos, toda segunda-feira, sempre temos casos de pessoas que perdem a vida, na verdade, em acidentes de trânsito.